Olá pessoal, antes de eu trazer a grande novidade para vocês aqui hoje, eu gostaria de fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá um like, faça um comentário, isso é sempre muito bom para nós. Mas hoje, nós da Editora Vem estamos numa alegria muito, mas muito grande, porque Deus nos proporcionou a Bíblia McShane, hoje só a Editora Vem pode revender, vender na realidade a Bíblia McShane, que é essa Bíblia aqui de 1842, é a Bíblia diária, leitura diária de devocional McShane, olha quem indica essa Bíblia, John Stott diz, sou muito grato ao Dr. Mark Lloyd-Jones por me indicar o método de leitura McShane, D.R. Carson escreveu um livro, por amor a Deus, especialmente para incentivar o método de leitura McShane, e Charles Spurgeon, Charles Finney, Reverendo Hernandes Gias Lopes diz, tenho grande alegria em recomendar a Bíblia McShane, faço isso com entusiasmo e profunda expectativa, McShane foi o ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo, viu apenas 29 anos e seu testemunho fala ainda hoje, qual é o segredo da Bíblia McShane, por que ela é diferente das outras? Porque essa é a Bíblia dos avivalistas, a época dos avivalistas, todos eles usavam o método de leitura McShane, e essa Bíblia agora é da Editora Vem, vou te dar um exemplo das diferenças, essa Bíblia, você lê ela a partir do dia, então vamos lá, vamos começar aqui, 1º de janeiro, 1º de janeiro, ela tem dois sistemas de leitura, está escrito aqui, 1º de janeiro é leitura familiar, Gênesis 1, 1º de janeiro, Mateus 1, 1º de janeiro, aí vem depois da leitura familiar, vem a leitura pessoal, Esdras 1 e Atos 1, na leitura pessoal, 2º de janeiro, leitura familiar, Gênesis 2, Mateus 2, Esdras 2, leitura pessoal, Esdras 2, Aí, só que assim, o grande segredo dessa Bíblia é que você lê o Velho Testamento inteiro, Salmos e o Novo Testamento duas vezes por ano, então no ano você vai ler o Novo Testamento duas vezes, Salmos e o Velho Testamento, e ela foi feita assim, agora vamos supor que eu vou começar a ler a Bíblia hoje, no dia que eu estou gravando, é 28 de maio, então eu começo no dia 28 de maio, aqui ó, no dia 28 de maio eu tenho leitura familiar, Deuteronômio 1, leitura familiar ainda, Salmos 81, Salmos 82, aí eu venho para a leitura pessoal, Isaías 29, e aí ainda leitura pessoal, terceira de João 1, por que que McShane fez isso? Porque ele desenvolveu um sistema de leitura que você lê diariamente, junto, o Novo Testamento com o Velho Testamento e Salmos no mesmo dia, em outras palavras, você vai ler a Bíblia toda, a Bíblia toda e mais duas vezes o Novo Testamento por um ano, na nossa igreja, nas igrejas onde a gente tem passado, tem a parte da leitura familiar que você lê em família, e a parte da leitura pessoal que você lê em sozinho, do lado da minha cama fica a minha Bíblia, do outro lado da cama fica a Bíblia da minha esposa, meu filho tem a Bíblia de lá, e nós lemos a Bíblia junto, na nossa comunidade as crianças estão lendo a Bíblia, é tremendo a linguagem atualizada de Ferreira de Almeida, e o sistema de leitura bíblico é anual, gente, é a Bíblia dos Avivalistas, nós estamos muito contentes em recomendar para você a Bíblia McShane, e um grande segredo, só a Editora Vem pode vender a Bíblia McShane, ela é da Editora Vem agora, você pode até achar outra Bíblia aí na internet, pode ser que alguém tenha outra Bíblia, provavelmente são Bíblias usadas, porque ela é uma Bíblia rara, de 1842, olha que coisa, 1842, então 1842, você tem Finney, Spurgeon, o próprio McShane, os Avivalistas, em 1842, e em 1842 foi lançada essa Bíblia, então você acha ela por 900 reais, 700 reais, 400 reais, e a Editora Vem está vendendo essa Bíblia por um preço muito especial de lançamento, que é de 190 reais, e você pode parcelar, e muitas vezes no cartão vai chegar na sua casa a Bíblia McShane, não fique sem a sua Bíblia McShane, vai ser uma bênção, ler em família a Bíblia, ler pessoalmente a Bíblia, seus filhos leem, ela é muito fácil, é acompanhada diariamente, já foi feito esse plano, adquira sua Bíblia McShane, enviamos para sua casa, que Deus te abençoe. Hoje, dando sequência a nossa série de despertamento espiritual, avivamento, eu vou falar sobre como vencer em oração, vamos lá, assim, olha, olha como é gostosa a King James, qual o segredo da King James? Ela é uma Bíblia de 1611, ela é muito mais antiga que a Ferreira de Almeida, e, meu Deus, se a gente pôr King James na nossa Bíblia, é um sonho, ali ó, assim clamarás a Yahweh, Yahvé né, e ele te atenderá, gritarás por socorro, e o Eterno te responderá, eis-me aqui, mas isso se afastardes do meio de ti, o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores, e a falsidade do falar, vamos até o 14, se com renúncia própria beneficiares os que têm fome, e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então naturalmente, a gente se pauta muito por isso, a tua luz despontará nas trevas, e a noite será como meio-dia, você entendeu isso aqui? quem está lendo junto comigo, diga amém, continua, Yahvé será o teu guia continuamente, e te assegurará a fartura, mesmo em terra árida, mesmo no meio do deserto, ele revigorará os teus ossos, e tu serás, vamos viver muitos anos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca secarão, meu Deus, quanta promessa num só texto, seu povo reconstruirá as velhas ruínas, e restaurarás os alicerces antigos, será chamado reparador de muros, restaurador de caminhos e moradias, oh Senhor, se vigiares teus pés, a fim de que não profanes o sabaó, o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se considerares e clamares delícias no meu sábado, e honroso o santo dia do eterno, e se danificares, deixando de seguir seus próprios caminhos, de fazer o que bem deseja falar, irrefletidamente, o sábado hoje é a pessoa de Cristo, transfira todo esse texto para o Cristo da nova aliança, então encontrarás no Senhor a tua grande alegria, e te farei com que cavalgues nos altos da terra, e te banqueará com a herança de Jacó, teu pai, porquanto a boca de Javé o disse, meu Deus, é muita promessa num só texto, glória a Deus, Senhor fale conosco, fale com cada um de nós, nos ensine, nos instrua pai, é o que nós te pedimos, nunca devemos nos esquecer, que o Deus Todo-Poderoso governa o mundo, Ele não é um Deus ausente, sua mão estará sempre regulando os negócios humanos, em Salmo 11, no versículo 4, diz que seus olhos examinam os filhos dos homens, você sabe como Deus governa a sua igreja, já lhe perguntou qual é o modo dos operantes de Deus para governar a sua igreja, você sabe qual é o sistema de Deus de governar o povo dele, bom, vamos as respostas, Deus governa a sua igreja pela oração, Deus governa o crente pela oração, e Deus governa seus ministros pela oração, a maneira de Deus governar o seu povo é através da oração, nesses textos dos versos de 9 ao 14, você parou para contar quantas vezes você ouviu a palavra, orarás, clamarás, buscarás, ou seja, em todos os textos, nós iremos observar em toda a Bíblia, termos como Deus falando, ore, busque, fale, clame, busque, bata, fale, incomode, a maneira de Deus governar os seus filhos é através da oração, então, uma igreja que não ora, ela não tem o governo de Deus, um crente que não ora, ele não tem o governo de Deus, e o ministro do evangelho que não ora, também não tem o governo de Deus, Embaldes diz, nunca ouça um homem que não ouve Deus, Precisamos entender irmãos, que nada é mais importante para Deus, olhe bem o que eu vou dizer, nada é mais importante para Deus, quando ele vai lidar com o seu povo, é a vida de oração desse povo, eu vou dizer de novo, se você se considera povo de Deus, e quer ser guiado, governado por Deus, você precisa ter uma vida de oração, nada é mais importante para Deus do que a oração, ao lidar com o seu povo, então, fracasso na oração, é fracasso em todas as áreas das nossas vidas, eu vou dizer de novo, se fracassarmos na oração, seremos fracassados em todo o resto, Leonardo Revenhill diz o seguinte, se o diabo destruir a sua vida de oração, ele já fez mais da metade, ele não precisa fazer muito, ele só precisa impedir você de orar, porque a maneira de Deus lidar com o seu povo, é através da oração do seu povo, a maneira de Deus governar o seu povo, é através da comunhão que esse povo tem com Deus, Deus, então, se Deus olha para mim, e ele não vê vida de oração em mim, não há governo de Deus, se fracassarmos na oração, nós seremos fracos em todas as frentes de batalha em nossa vida, a oração, irmãos, é a nossa, escute o que eu vou dizer, a oração é a nossa principal arma de batalha, porque a oração que ativa todas as demais armas, eu vou dizer de novo, a maneira de você vencer é orando, igreja fica de pé quando ela está de joelho, é de joelho que a gente permanece de pé, é o contrário, você vê? Agora, nós precisamos entender esse fundamento, a oração, ela é a nossa principal arma de batalha, por qual motivo a oração é a nossa principal arma de batalha? Porque é em oração que nós ativamos as outras armas espirituais, e lhe explico, é em oração que você aciona o nome de Jesus, é em oração que você aciona o sangue de Jesus, é em oração que você aciona a fé para a operação de milagres, é em oração que você move as mãos de Deus, então, sem oração, nada disso mencionado acontece, em outras palavras, a oração aciona todas as outras armas, então a oração é a nossa principal arma, Então, fica a pergunta, é possível um crente viver sem orar? Não é possível, mas vivemos, será que vivemos, ou será que sobrevivemos? Eis a resposta correta, porque somos fracos, doentes, murmuradores, ansiosos e sem fé, veja bem, se a oração é a nossa principal arma, e se a oração aciona as outras armas espirituais, como o nome de Jesus, como o sangue de Jesus, como a armadura da fé, como fé, como a mão de Deus, que é uma poderosa arma que nós temos na batalha, a mão de Deus a nosso favor, e é em oração que nós ativamos essas armas, por que nós estamos fracos? Porque andamos desarmados, e quando somos fracos, nós somos doentes, e quando somos doentes, somos murmuradores, e ficamos ansiosos, e ficamos ansiosos por causa da falta de fé, se faz a pergunta, como Deus ajuda os homens? Se Deus me ajuda, como Ele me ajuda? Se faz a pergunta. Nós devemos entender, irmãos, que Deus ajuda os homens somente através da oração. Eu vou dizer de novo. Deus nos auxilia através da oração. Então, sem oração, Deus, olha o que eu vou dizer, é pesado. Sem oração, Deus a si mesmo, se coloca em uma posição, que Ele não pode lhe ajudar. Eu vou dizer. Deus pode fazer qualquer coisa que Ele queira fazer, porque Ele é soberano. Ele tem poder para fazer qualquer coisa e fazer a revelia, porque Ele é soberano. Deus pode curar você sem você ter fé, se Ele quiser. Deus pode salvar sua família sem você orar. Deus pode fazer o que Ele quiser, o que lhe apraz. Mas vamos observar alguns textos na Bíblia. O apóstolo Paulo disse, ore para que a nossa pregação alcance os corações. Ora, a pregação pode chegar ao coração das pessoas sem a gente orar, mas a Bíblia nos manda orar. Jesus disse, ore para os deus da Seara para enviar obreiros. Ora, Deus pode salvar o mundo sem a igreja orar, mas Jesus manda eu orar para o Senhor enviar obreiros. Jesus disse, pedi e dai-se-vos-ai, buscai, batei, você vai encontrar, clama e responderei. Em outras palavras, Deus criou um critério espiritual de comunicação espiritual e nesse critério dEle Ele não vai mudar. Em outras palavras, Ele não vai fazer nada quebrando o critério que Ele estabeleceu que é da comunicação. a falta de oração faz o próprio Deus por si mesmo ficar impossibilitado. Não porque eu impossibilito Ele, Ele mesmo na sua soberania decidiu não fazer nada por aquele que não ora. Não há um texto na Bíblia que Deus responde sem que antes haja uma oração. eis aí porque nós somos queixumosos, reclamadores, murmuradores, é muito fácil. Minha vida não vai para frente, não sei o que, mas chama o irmão para orar. Você já orou? Ah, pastor, eu orei uma vez. Não, 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 não. Todas as batalhas são conquistadas com a insistência, insistência na oração e orar hoje, amanhã, hoje, amanhã, hoje, 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 amanhã, 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 depois, 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 todo dia, todo dia. Não é orar hoje 15 minutos e depois 3 meses depois orar. Não é orar só quando a coisa estiver muito ruim, não. Se é que você me entende, veja bem, vou repetir, sem oração, isso deveria colocar a gente temorosos, sem oração, Deus a si mesmo se coloca em uma posição que ele não pode por ele, por ele mesmo, não que ele não pode por não poder, ele decidiu ajudar o homem. Ele decidiu não ajudar o homem quando este não clama, achegai-vos até mim e eu me achegarei a vós, batei e abrisse-vos-ai, buscai e eu serei achado. Isso é um critério dele. Ah, mas Deus sabe do que eu preciso, mas ele decidiu o que você tem que falar, ele decidiu que você tem que chorar, porque quando eu não oro, ah, mas se eu tenho uma promessa vai cumprir, deixa eu te falar, em Joel no capítulo 2 nós temos a promessa lá que o Espírito Santo desceria no Pentecoste e em Atos capítulo 2 o Espírito Santo desce, esse é o grande segredo da Bíblia McShane, quando você abre lá o devocional de certo dia vai estar lá Joel 2, no mesmo dia está lá Atos 2, ela é uma Bíblia conferente, por exemplo, quando Jerusalém é redificada em Neemias está lá no mesmo dia a Nova Jerusalém do Apocalipse ela é por revelação entendeu agora o segredo e aí olha que coisa interessante Deus prometeu na boca de Joel que derramaria o Espírito Santo foi uma promessa ou não foi? Deus mente? não mente mas a Bíblia diz que o povo teve que orar para o Espírito Santo descer porque se eu não oro mesmo mediante uma promessa eu estou dizendo que não tenho fé no que Deus prometeu se eu oro mesmo mediante a profecia eu estou dizendo que creio na palavra dele a oração é uma demonstração que eu creio no que ele prometeu se eu não oro eu não creio Deus não prometeu que traria um libertador para os egípcios os hebreus 400 anos de escravidão prometeu mas ele não trouxe o libertador enquanto eles não clamaram você entende o que eu estou falando? porque o que acontece com alguns irmãos? Deus já sabe o que eu preciso é você que não sabe então a oração ela é uma regra estabelecida por Deus para nos atender através da comunicação Deus quer que você fale com ele ele estabeleceu uma linha direta a única coisa que Deus quer ei venha falar comigo olha no meu olho me diga o que você quer por que você não vai falar comigo? o que você tem contra mim? olha no meu olho e fala comigo fale fale pode falar é isso que Deus quer que você vá até ele vá falar com ele tem coisa que você consegue com alguém intercedendo por você tem coisa mas tem coisa irmão que você vai conseguir se você mesmo for lá e falar tem coisa que você tem que falar com Deus é só você e ele como podemos alcançar alguma coisa de Deus sem orar jamais pode preparar os remédios e correr atrás dos psiquiatras atrás de tudo que você pode porque sem oração você não vai aguentar então arruma outra coisa porque sem oração não tem ninguém que vai sobreviver daqui a cinco anos sem ter que tomar algum remédio de taja preta por mais saudável mentalmente que seja todo mundo vai ter que precisar daqui um tempo de um psicólogo um terapeuta alguma coisa porque ninguém vai aguentar a vida ela está tão louca as informações estão tão aceleradas estão desconcentradas um fala uma coisa outro fala outra não sei o que não sei o que não sei o que que a gente a nossa cabeça vai virando um turbilhão que todo mundo aqui um dia vai precisar de terapia mas nós já temos um bom terapeuta a bíblia fala dele em romanos 8 e 26 fala que ele é o nosso terapeuta porque ele nos ajuda nas nossas fraquezas quem é o nosso terapeuta o Espírito Santo e o que que precisa ter com o Espírito Santo quando você vai num terapeuta o que que você fala você ouve ou fala 90% é falando engraçado que o psicólogo fala ele faz três perguntas e o resto você fica falando nós tínhamos um escritório em Curitiba há muitos anos atrás e a gente atendia a gente o dia inteiro por causa do meu trabalho de psicologia até atendemos uma na época uma uma senhora de santa felicidade e ela tentou se matar várias vezes chegou uma hora que eu não aguentava mais eu tinha tava recém formado então eu abri um escritório a Thalita era minha secretária então eu queria ajudar as pessoas só que eu não cobrava um centavo era tudo gratuito gente fazia fila a partir daí eu percebi como as pessoas querem ser ouvidas o grande segredo da terapia é falar é pôr pra fora o que que Deus quer que você faça então a oração é uma cura pra mim porque em oração você mais fala do que ouve sabe o que Deus tá falando vem cá senta no meu didaque aqui e fala põe pra fora tá aqui o meu didaque é a cruz fala põe pra fora aqui é um lugar de você chorar fala tô te ouvindo imagina que o senhor tá ali pode falar tudo que você quer e eu tô aqui pra te ouvir gente é tremendo você sai dali com a alma lavada mas quem é que faz isso hoje quem é que deita aos pés do senhor e chora e depois enxuga com o cabelo quem é que derrama se diante de Deus não eles vão se derramar no facebook esse raio pode te ajudar no que nada meu irmão entenda isso toda vida material do cristão familiar emocional vou dizer de novo toda vida material familiar emocional espiritual tem sua influência na oração a oração influenciará todas as esferas da sua vida se alguma coisa está desconcertada na sua vida é falta de oração os irmãos me desculpem essa é a minha maneira desculpa nada ouça e aguenta o tranco amém então aguenta aí e vista o chapéu e é para todos nós não é só para você na minha casa isso serve para todos nós como dizia Charles Spurgeon pregar é alguém morto para um monte de gente morta é alguém com problema para um monte de gente com problema então entenda toda a minha vida espiritual material familiar emocional é influenciada pela oração ou a falta dela por que a oração interessa a Deus boa pergunta não na realidade ela interessa a você Deus continua sendo Deus se você não orar Deus não cai do trono se você não orar Deus não perde o que ele tem se você não orar Deus não entra em depressão se você não orar é a sua vida que perde toda a influência dele se você não orar então o que é interessante para Deus na oração Deus estabeleceu a oração gente por puro amor a nós Deus não precisa de mim para ser Deus eu preciso muito dele e a oração é um papelzinho dizendo eu dependo dele mas vamos lá porque a oração interessa a Deus os planos de Deus para nós são guarde isso aí os planos de Deus para nós são condicionados a oração põe para mim Romanos 8 verso 26 e 27 você vai ver que se eu não orar eu nunca eu jamais saberei a vontade e os planos de Deus para mim olha o que diz o texto do mesmo modo o espírito nos auxilia em nossas eu amo a versão King James e porque somos fracos porque não sabemos como orar e rapaz veja que é uma coisa de graça fácil e que ninguém faz é caro orar é difícil orar mas por que que a gente não ora porque existe quando você se predispor orar o diabo vai arregimentar todo o exército telefone vai tocar criança vai chorar vizinho vai gritar cachorro vai endemoniar vai aparecer visita a hora que você falar agora eu vou orar tudo vai acontecer porque o diabo não quer que você tenha uma vida de oração porque ele sabe que todas as nossas vitórias são conquistadas nessa hora e por que porque nós não sabemos como orar aí diz assim no entanto o próprio espírito oh que coisa linda intercede por nós com gemidos impossíveis de ser expresso por meio de palavra essa intercessão serve para que para me ensinar a orar o espírito está dentro de mim ali me deseja orar é essa intercessão e agora olha lá o verso 27 gente preste atenção e aquele que são dos corações quem são dos corações o próprio espírito conhece perfeitamente a intenção porque o espírito ora pelos santos em conformidade com a vontade de Deus em outras palavras se eu não orar eu nunca saberei a vontade de Deus para minha vida eu sempre me sentirei perdido o que que Deus quer para mim no ano de 2021 isso está revelado na oração porque os crentes hoje estão perdidos porque não oram então entenda os planos de Deus para nós são condicionados a oração os propósitos de Deus para nós são condicionados a oração como já lemos a vontade de Deus para nós tem como condição a minha vida diária de oração mais do que isso a nossa santidade tem como condição a oração e expliquei na corta passada que oração está ligada a piedade piedade é o ato da santidade crentes piedosos são crentes de oração quando a bíblia diz fulano era piedoso diante de Deus é porque ele era de oração piedade é o outro termo para gente que ora gente que se se santifica através da oração em outras palavras a nossa espiritualidade é condicionada a oração inclusive o nível espiritual do homem é medida pela sua vida de oração olhe bem para mim o que eu vou te dizer que são palavras duras mas são amorosas o que não é muito a minha característica mas é verdadeira a medida espiritual de um crente é medida pela sua vida de oração não por dons não por frequência religiosa não por roupas é medida pela sua piedade vida de oração e eu vou dizer uma coisa que vai assustar um pouco mais o seu nível espiritual determina seu referencial olha o que você acabou de ouvir o seu nível espiritual determina seu referencial por que que tem pessoas que gostam de ouvir tal pregador que nem é pregador porque o pregador espiritual ele gera uma mentalidade espiritual nas pessoas o pregador carnal gera uma mentalidade carnal é a vida do pregador que ele transfere enquanto ele prega então você vê que tem gente que ama ouvir besteira como é que você consegue ouvir fulano ciclano beltrano é o nível espiritual dele como é que você consegue ouvir tal música é o nível espiritual dele como é que você consegue assistir tal coisa é o nível espiritual dele o seu nível espiritual determina seu referencial quanto mais espiritual você for menos do mundo você terá entendeu o que eu disse entendeu agora ou não entenda uma coisa todos os majestosos dias de poder de Deus na terra nasceram de corações que estavam envolvidos na oração Deus sempre usou homens gente Deus sempre agiu através dos seus ministros de homens ele nunca fez milagres através de anjos você vê anjos que destruíram cidades mas você não vê o anjo levantando paralítico você vê anjo movimentando a água mas o paralítico deve ter fé para se jogar na água Deus o negócio de Deus é usar gente usar homens anjos não pregam os anjos podem trazer a revelação como levou para Daniel e etc mas o negócio de Deus na Bíblia sempre foi usando homens e todos esses homens envolvidos com os majestosos dias de poder de Deus na terra eram homens envolvidos na oração homens com coração engajado em Deus meu Deus eu não assisto muitas novelas da Record assisto outras da Globo se for antiga eu assisto todas se você acha que eu estou indo para o inferno desculpe então eu gosto muito de assistir Cravia Rosa irmão eu sou um bicho caipira vou te falar um negócio eu sou eu sou chucro né se tiver Antônio Fagundes não quero nem saber se é ruim é filme primeiro é o seguinte quem fez o filme Silvestre Stallone é ruim ou bom não quero nem saber se é ruim ou é bom foi o Chuck Norris fez eu estou assistindo nossa que filme ruim falei não só dele ter feito o filme já está bom eu não sou Nutella irmão eu gosto é clean discute até filme preto e branco que eu assisto por um dólar a mais por um dólar a menos por dinheiro a mais por não sei o que todos os filmes do clean eu já assisti a gente até índio que eu chamei ele de clean mas a gente ama assistir filme bíblico eu tenho uma coleção gigante porque você não acha em Netflix você não acha no Prime Video nem no Youtube tirar tudo que é bíblico da internet então eu tenho meus filmes que são um tesouro e os filmes bíblicos antigos são bíblicos mesmo até os textos bíblicos saiam da boca das pessoas hoje é uma novela aiada umas contos que não existem eu fico com raiva eu paro de assistir rapaz as novelas bíblicas não são bíblicas aí eu fico com raiva então eu não assisto elas mais desinformam do que formam então se de um camarada chega o senhor está pregando uma coisa aí que não é bíblico o pastor é mesmo o que que é isso 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 rapaz mas na minha bíblia não pastor isso está errado onde é que você viu que está errado na novela irmão vai com muito amor e carinho vai se catar você está baseando a sua fé por novela rapaz você é besta rapaz prefiro ver uma novela escrita por Valstin Carraço eu ficar vendo uma coisa que me desinforma pelo menos a outra lá eu sei que o Tom Fagundes não sei deixa pra lá então assim aí eu eu não sei como minha esposa e meu filho aguenta vem cá assistir comigo de novo aquela dos dez mandamentos do Charles Charles Histon cinco horas de filme tem até intervalo lembra ou não vocês lembram dos filmes com intervalo Charles Histon é o que fez Ben Hur Planeta dos Macacos a gente eu só tenho quarenta anos vocês estão fingindo que não sabem vocês sabem Charles Histon é o Moisés aquele filme tem até um são tan 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 vocês não lembram não quem lembra aí ah claro que você lembra né pastor Lorival pelo amor de Deus pastor Emerson me ajuda aí tan 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 e o mar você vê o croma cortado certinho ali né o filme tem até um são a sarsa Moisés você até é doido aquele filme eu assisti ele todo mês eu decorei as falas é um cara surtado eu sou doido mesmo eu sei e o do Ben Hur então esse é o maior ganhador de Oscar até hoje fizeram um remake aí ruim meu filho mas o do Ben Hur olha que a mãe minha irmã dele é curada de lepra nossa pastor eu só estou dando spoiler irmão o filme é de 1960 você quer spoiler ainda você até é doido que filme é aquele então eu eu amo eu assisto um negócio daquele essa semana eu fiz uma maratona dos meus filmes bíblicos estou sem viajar fiz uma maratona aí vi de Jeremias Salomão Davi Davi dá uma raiva de Davi o bicheira muito agora quem mais Ezequiel Daniel José e fiz uma maratona aí eu fico ponderando você vê esses filmes seguia certinho a Bíblia hoje não mas você sabe o que é isso o seu nível espiritual determina seu referencial a Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor colocaria uma fome no coração das pessoas pela palavra de Deus eu estou esperando essa fome aqui eu estou esperando você ter mais fome de conhecimento olhar para a palavra fome de oração gente fome de entender as coisas que estão escondidas em Deus gente Deus participava desses grandes moveres você sabe que quando eu comecei a assistir esses filmes na casa do meu pé era pecado ter televisão então ele comprou um reto projetor de cinema e ele alugava aquelas fitas aí tinha Sansão e Dalila rapaz aquele filme é bom né e aí a gente assistia aquilo direto e aquilo ficou na minha mente eu acho que é por isso que eu fico lembrando tem todos hoje então eu decorava as falas a gente era bem criança então ficou muito gravado na minha cabeça as atividades de Deus através dos filmes que eu assistia então eu ia para o quarto orava eu falei senhor fala comigo igual o senhor falou com Moisés lá na sarsa mas tem que ser com aquela voz e era a voz de Hollywood né Moisés Moisés rapaz e eu falava por que você não fala desse jeito comigo gente eu ficava ali numa briga com Deus lá com meus 12, 13 anos eu quero ouvir sua voz eu tenho que falar comigo e aí passar dos anos você vai perceber que Deus fala dentro da mente da gente no próprio filme o Moisés o Josué pergunta para Moisés como Deus falou com você aí Moisés fala assim está certinho lá no texto ele colocou a sua voz dentro da minha cabeça sabe o que é isso irmão vontade esses dias eu falei para o irmão vai assistir Paulo o Apóstolo na Netflix ai pastor não gostei o filme é muito parado já imaginou se Paulo pregasse hoje quantos caíram de sono morreria de tédio igual o Eutico lá caiu da janela Paulo já estava pregando já tinha 4 horas o cara dormiu caiu da janela e morreu foi tarde miserável deixa eu falar um negócio já imaginou os crentes hoje não tem mais fome pela palavra de Deus não tem interesse espiritual não tem vontade de ter um quartinho de oração de entender que todos os feitos de Deus na história foi através de homens e todos os homens eram engajados na oração vou te falar uma coisa há um texto na Bíblia eu ouvi isso essa semana do essa é do Leonardo Revenhill Deus onde está então Eliseu pegou a capa e bateu no rio pá onde está o Deus de Elias e o Deus de Elias se apresentou e abriu o Jordão querer o Deus de Elias é fácil mas a pergunta hoje é o contrário cadê hoje os Elias de Deus porque o Deus de Elias é o mesmo o Deus de Elias ainda é o que faz milagres mas será que tem os Elias que creem nesses milagres os Elias que estão engajados que irão fazer a diferença na sua geração no seu tempo vou te falar uma coisa irmão esse pastor aqui vai viver muito tem porque eu vou te falar uma coisa os meus olhos vão ver esse avivamento que eu tenho pregado meus netos serão pregadores desse avivamento se Jesus não voltar e eu quero cinco de cada um deles cinco netos de Ujean cinco da Isa se não der vou pichar uma praga de diarreia pelo menos uma vez de semana vai ter diarreia quer dez netos se não nem comece vocês estão rindo por quê? eu também quero consagrar um cinco desse casalzinho aí, tá? né? te falar um negócio irmão aonde estão o João de Deus hoje? quer dizer João Batista de Deus tomar muito cuidado né? mas eu acho vocês entenderam o que eu quis dizer onde estão o João Batista de Deus hoje? ô papai cadê os Lázaro de Deus? também não dá hoje não dá cadê os Elias? os homens que oram e o fogo cai ô senhor levante os Elias de hoje o João de Deus só deixa pra depois ô Jesus Lázaro sai pra fora Deus participava desses grandes moveres quando os homens e mulheres oravam não existe profeta sem oração não existe homens e mulheres de Deus que fizeram a história com Deus que também não foram de oração o teste real da evidência do Espírito Santo no crente essa é a prova dos nove está em sua vida de oração e sua total dependência de Deus e isto é mostrado porque ele ora e por quê? porque o crente que não ora demonstra além de desprezo pelo Senhor demonstra que ele não depende de Deus gente não orar é desprezar o Deus vivo você já parou pra pensar na gravidade disso? ora veja bem se tudo que precisamos de Deus conseguimos em oração e se não há oração se não oramos não precisamos de nada de Deus ou desprezamos tudo que você quer vem de e você consegue isso como? você sabe a raiva que eu tenho dessas lives de profetas no facebook nego profetizando você abre o facebook tem o cara profetizando e ele profetiza gente 300 mil pessoas online vendo alguém eu profetizo eu profetizo meu Deus esses dias a irmã falou pastor eu preciso de uma palavra de Deus o senhor pode me dar posso? então diga abra a sua bíblia e leia grosso olha dei ou não dei? qual a palavra de Deus melhor que essa? hum mas eles querem ouvir o que? hum e engraçado que eu fiquei meia hora numa live dessa esses dias nenhuma teve confronto do tipo assim Deus está me mostrando alguém em pecado alguém traindo a esposa alguém assim assim e o nome da pessoa é isso ninguém é só coisa boa me lembro os profetas na época de Jeremias só profetizava coisa boa só coisa boa ninguém tem pecado para ser confrontado hoje mais só coisa boa veja as forças mais poderosas de Deus estão presentes aonde a oração está presente você entendeu o que eu disse? vejamos foi depois que Elias orou que desceu o fogo do céu foi depois que o movimento intenso de oração começou que Deus tirou o povo do Egito após 400 anos de escravidão e o Senhor disse desce porque eu ouvi a oração do meu povo foi depois da oração insistente de Salomão que a glória de Deus desceu no templo foi depois de insistentes idas e vindas todos os dias ao templo para orar que o Espírito Santo desceu em Atos 2 foi depois de insistir em derramar sua alma em oração ao templo todos os dias que Deus atendeu a oração de Ana e deu o profeta Samuel como filho para ela que é o maior profeta da nação Daniel na cova dos leões foi protegido porque ao invés de dormir ele passou a noite toda orando e aí quem jejuou foi o leão Deus deu a Daniel as revelações finais porque ele começou um processo de busca de oração e jejum por 21 dias eu não encontro na Bíblia registro do poder de Deus manifestando sem que homens estivessem engajados na oração você acha que Deus vai fazer alguma coisa por sua família por sua vida se você não começar já é por isso que igrejas que falam que as pessoas gostam estão lotadas porque é um cristianismo fácil de seguir eu falo de bênção falo que você gosta faço você chorar no culto isso pode até ter o seu momento mas eu não confronto sua espiritualidade não confronto sua santidade não levo você a melhorar como pai não levo você a melhorar como mãe não levo você a ser o melhor filho o melhor cidadão no mundo maravilha ter uma igreja dessa então eu não quero sair pior do que entrei eu quero sair melhor então você quer uma igreja que o pastor fale o que talvez um psicólogo falaria para você para você se sentir melhor não eu estou aqui às vezes você vai chegar bem e vai sair ruim nossa hoje eu saí arrebentado do culto que coisa boa eu oro para que você vá o seu próprio velório mas o da sua carne o velório do seu ego o velório do seu eu o velório do seu pecado mas eu quero irmãos ah irmãos Deus te falou uma coisa as igrejas estão cheias de pessoas vazias as pessoas estão em busca de melhores métodos Deus está em busca de melhores homens Deus não unge métodos Deus unge pessoas o negócio de Deus é com gente Deus quer usar você Deus quer tocar em você Deus quer que você seja a boca dele para o sofredor Deus quer te usar na sua casa na sua família para os seus parentes Ele quer que as pessoas olhem para você e te peça socorro eu vou terminar já vem aqui para parecer que está terminando oração e ministério um dia alguém me perguntou qual é o mais importante pastor oração ou pregação então leremos atos 6 versículo 4 por favor e os apóstolos dizem assim então nós nos devotaremos dedicaremos a oração e ao ministério da palavra mas observe bem a ordem oração oração primeiro palavra em segundo uai pastor então a palavra é menos importante não a palavra tem uma importância tão grande que Deus pôs a oração antes dela você entendeu ou não Deus não admite que o pregador não seja de oração tamanha é a importância da palavra quando lemos o texto ministro na bíblia referindo-se ao servo do senhor o pregador nós temos dois termos para ministro na bíblia um é diácono do grego muitas vezes você vai ver Paulo dizendo eu Paulo ministro a palavra servo ali é diaconia é serviço mas tem um texto usado por Paulo que não é diácono a palavra usada por Paulo aqui eu Paulo servo do senhor é Rui Peretz Rui Peretz quando Paulo se denomina ministro do senhor eu vou te dizer o que significa para você entender a gravidade de ministros os homens de Deus que não oram olha a seriedade você sabe o que significa Rui Peretz um termo ministro no mundo hoje é pomposo primeiro ministro da Inglaterra primeiro ministro do Japão primeiro ministro da Espanha primeiro ministro de Israel ministros do governo isso é pomposo no império romano também os ministros mas quando Paulo usa o termo ministro no evangelho não tem pompa a palavra Rui Peretz usado por Paulo para ministro significa remador de galés você lembra dos remadores de galés assistiu o filme 300 os barcos que não tinham vapor eles viajavam como com os escravos remando aí ficava alguém contando o passo tum 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 aí aquele passo determinava passo de de ataque aí tinha que fazer mais rápido tum tum passo de entrar atacar o outro barco tum tum e quem eram os primeiros a morrer? os outros barcos tinham aquela ponta que entrava dentro do outro barco e os escravos eram descartáveis Paulo usa o termo remador de galés porque ele foi um quando ele foi escravo foi preso a Roma ele era um remador de galés e quando ele fala do ministro do senhor ele a palavra ministro aqui é Rui Peretz significa remador de galés em outras palavras ministério não é autopromoção é autorrebaixamento se você ficar conhecido famoso por causa do ministério até tiver prosperidade é plus é bônus mas se você perder tudo for para a cadeia você ainda está rico você é um remador de galés aí eu te falo um negócio nós estamos equivocados em outras palavras ministro do evangelho na bíblia é condenado a remar ou morrer remando somos remadores escravos remadores aí surge a pergunta pode um escravo de Cristo não depender de Cristo a ponto de não orar pelo amor de Deus aí me diga como é que você vai sair desse culto aqui hoje sem confronto mas pensa num confronto bom talvez você saia pior do que você entrou me responda irmão olha o termo de Paulo deixa o texto de atos 6 e 4 nos dedicaremos vem da palavra grega proscatereu a palavra dedicar aí que quer dizer partidário dedicar-se a palavra que eu mais gosto de proscatareu é continuar em todo tempo fazendo a mesma coisa eu estou há 20 e poucos anos remando galé fazendo a mesma coisa é isso que a palavra dedicar é ser partidário de Cristo hoje o povo está brigando por causa de política mas quantos estão brigando em oração está falando de ser vestir a camisa e ser partidário do Senhor quando o apóstolo usa o termo dedicar-se na oração ele está falando seja o partidário vista a camisa do partido do partido de Cristo devotar-se por algo ou seja o ministro o homem de Deus ou a mulher de Deus deve estar em todo tempo em oração remando galés meu Deus e o seu partido são a causa do Senhor qual é o seu partido o meu de Cristo irmão quando as pessoas falam isso você é isentão Deus me chamou para brigar pela causa dele como Paulo diz a minha causa é em defesa do evangelho ele me colocou em defesa do evangelho de Cristo ele o ministro o homem de Deus a mulher de Deus se dedica às coisas do Senhor nós devemos crescer e viver sobre as leis da oração Romanos 12 12 diz o seguinte olha lá esses dois textos que eu vou te dar alegrai-vos na esperança leem voz alta sede pacientes na tribulação perseverai na oração agora vamos entender esperança tribulação e oração são três coisas comuns a oração nem tanto tribulação sempre perseverança quase nunca mas quando você tem oração você sabe perseverar e você consegue vencer a tribulação o que você tem que fazer quando tem problemas murmurar você só vence persevera na oração você quer ver Colossenses 4 versículo 12 diz assim epáfras olha que nome bonito para pôr no filho que também é um de vós olha o termo aqui nós temos a palavra servo ali a diaconia dolos escravo diácono servo de Cristo Jesus vos envia saudações e aí Paulo fala ele está sempre gente vamos ler todos juntos vamos lá ele está sempre guerreando por vós em suas orações para que como crentes maduros e cheios de fé continueis caminhando firmes na prática de toda vontade de Deus o que é interessante é que epáfras guerreava pelos irmãos em oração isso é tomar partido isso é remar galé isso é vestir a camisa isso é o que a Bíblia quer dizer dedicar-se meu Deus então nós vemos aqui que a igreja primitiva estava debaixo das leis da oração a pregação ela é tão importante que Deus colocou a oração antes dela tamanha a importância da pregação por isso que em atos 6 do 1 ao 8 nós temos aqui o registro de como os apóstolos estavam perdendo o poder e eles identificaram que a tal perca de poder o poder que eles estavam perdendo estava conectada a perca do hábito da oração aí no verso 4 eles diz opa vamos voltar para a prática da oração eles estavam perdendo o poder então coisas legítimas e certas podem se tornar coisas erradas se tomarem o lugar da oração não é pecado assistir filme não é pecado fazer caminhada não é pecado andar de bicicleta não é pecado academia não é pecado mas pode se tornar se tomar o lugar da oração e eu termino dizendo porque o desânimo nos abate Lucas 18 versículo 1 porque os crentes andam desanimados então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos leia bem alto com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuadamente sem desanimar qual é o segredo para não desanimar? e aí eu te digo o seguinte o conteúdo da parábola de Jesus aqui no texto Jesus contou essa parábola com a ideia de ensinar os discípulos a não desanimar e para eles não desanimarem eles deveriam orar sem cessar e Jesus disse isso e o final da parábola nos assusta sabe porquê? lá no final da parábola diz assim depois dele contar a parábola o conteúdo da parábola é a mulher que insiste com o juiz até conseguir uma resposta e ela fica lá insistente é como a mulher que quer uma vitória e ela insiste tanto que o juiz atende ela Jesus afirma que ele contou essa parábola para falar sobre oração de insistir com o supremo juiz até ele responder e não desanimar enquanto ele não responder e no final ele diz assim no final da parábola quando o filho do homem retornar achará a fé na terra lembre-se que o conteúdo é oração quando Jesus fala achará a fé na terra o que ele está querendo dizer achará alguém orando com fé quando Jesus voltar achará ainda gente de oração porque está extinto esse é o conteúdo achará alguém com fé em fervente oração buscando ao Senhor portanto nós podemos afirmar que o maior motivo de nossos desânimos em constâncias é a falta da regularidade em oração em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus de Deus amém no Legenda por Sônia Ruberti